Bom dia, bom dia meu povo, bom dia minha turma, meus amigos e amigas, olha aí pessoal onde eu estou, no paico da feira livre de Tapetim, Pernambuco, feira nova, São João na feira, sofoneiro aí na feira aí, por tanto padecer, aqui é a feira nova pessoal, ficou muito bom, ficou muito legal, daqui pra frente tem uma feira de, feira rasteira né, ferramentas, várias coisas aqui, perfume, plantas, muito bom, várias barracas aqui na frente do pade e aqui ficou o pade, ficou um setor do lanche e um setor de frutas e verduras, eita Sônia, tá bom graças a Deus, olha o São João na feira, olha o Forró na feira, esse aí vamos pra feira pessoal, se for inscrito aí se inscreva no canal, gostar desse tipo de conteúdo, pra você acompanhar aí, fazer parte do canal Alexandrino, evento e cultura, olha aí, parte da feira, tem que ser todo longe, tem que ser todo longe, Tchau, tchau 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 Não, não, não. 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 Não, não, não.